Bem-vindos a todos e obrigado ao Arquivo.pt pela organização destes webinars. Como o Ricardo disse, este é o segundo de três webinars. Como muitos sabem, referências bibliográficas são muito importantes para os conteúdos da Wikipedia e esta colaboração surgiu pela necessidade, até pelo interesse mútuo em preservar, em arquivar essas referências que usamos nos artigos da Wikipedia no arquivo.pt e de tal maneira conservar as referências e aumentar a qualidade dos artigos na Wikipedia. Acho que posso agora passar a palavra ao Vasco, que vai apresentar o webinar de hoje. Obrigado, Mançal. E obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos. Vou partilhar o meu ecrã. Boa tarde a todos. Chamo-me Vasco Rato, sou web developer para o arquivo.pt e estou aqui para vos apresentar as APIs do arquivo.pt, como já foi introduzido pelo Ricardo e pelo Gonçalo. Antes de mais, eu quero começar com uma pequena introdução sobre o que é o arquivo.pt e o que é que se pode encontrar no arquivo.pt, porque as APIs do arquivo.pt servem para precisamente ir buscar os dados que estão no arquivo e, portanto, acho que é bem introduzir. Bom, então, o arquivo.pt tem páginas arquivadas da web portuguesa e as páginas arquivadas pelo arquivo podem ser consultadas de várias formas. Podem ser consultadas por consulta de histórico, ou seja, quando uma pessoa já sabe um URL que quer saber quais são as páginas que estão arquivadas e quer ver versões diferentes ao longo do tempo, pode fazer essa pesquisa no arquivo.pt. Pode fazer pesquisa por texto, ou seja, põe termos, como se estivesse a usar outro motor de busca qualquer e o arquivo.pt tenta encontrar os resultados mais relevantes para a pesquisa que foi feita e foi o primeiro arquivo da web a ter esta funcionalidade, que é a pesquisa de imagens, que permite, tal como outros motores de busca que não são arquivos da web fazem, pesquisar imagens. Só que um fator muito diferenciador do arquivo.pt relativo à vasta maioria dos motores de pesquisa é a componente temporal. portanto, para o mesmo URL, para o mesmo resultado, pode-se ter um resultado de 2020, pode-se ter um resultado de 2010, pode-se ter um resultado dos anos 90 e isso é uma dimensão que a web viva não consegue ter e que torna o arquivo muito interessante, a meu ver, pelo menos. vou então dar um exemplo de como é que se fazem estas pesquisas no arquivo, na página do arquivo, para depois fazer uma introdução das APIs que, como vão ver, espelham em muito o que uma pessoa consegue fazer usando o website do arquivo. Para começar, para consultar um histórico de páginas arquivadas, uma pessoa basta dirigir-se ao site do arquivo.pt e pôr um website que saiba, que já souber qual é que é o website, e carrega em pesquisar e aparece logo a lista de várias versões disponíveis no arquivo.pt e até se pode pôr em modo tabela para ter um panorama geral de todas as versões que estão disponíveis no arquivo.pt do website que foi pesquisado. Quando se clica num destes links, é-se levado então para a página arquivada e isto não é apenas um screenshot, é de facto uma página interagível. Portanto, uma pessoa que visite o arquivo.pt pode clicar nas ligações e pode interagir com o site como se fosse da altura, e será que é encaminhado também se for por ligações externas para páginas arquivadas também no arquivo, se existirem. Além da pesquisa por URL, temos a pesquisa de texto. Por exemplo, aqui a título de exemplo, puse a pesquisa Wikimedia Portugal e apareceram os resultados mais relevantes, incluindo o site da Wikimedia português. Em 2015, note, e depois outro em 2017. Na pesquisa de texto, dá para fazer pesquisas mais granularizadas ou detalhadas, podendo filtrar a pesquisa no campo temporal, como seria expectável, mas também podendo fazer outras limitações. Por exemplo, uma pessoa pode, neste caso está aqui a definir o sítio web Wikimedia.pt, portanto estou a pesquisar Wikimedia Portugal e só quero saber resultados que venham do website Wikimedia.pt, há outras coisas que se pode pôr aqui, como não ter esta expressão, ou ter exatamente entre aspas esta expressão, ou até o formato que pode ser, uma pessoa pode estar à procura de documentos do tipo PDF ou DOC, que também estão arquivados. E a pesquisa avançada permite esse tipo de granularidade na pesquisa. Finalmente, a pesquisa de imagens. Também, a título de exemplo, está aqui uma pesquisa por Wikimedia, tem aqui os símbolos da Wikimedia e outras imagens que foram tagadas com Wikimedia. E da mesma forma, como na pesquisa de páginas, também dá para fazer pesquisa avançada, com filtros muito semelhantes ao outro, com o pormenor de que aqui também tem o tamanho das imagens, os formatos são formatos de imagens e não formatos de documentos, naturalmente, e assim, portanto, nós esforçamos-nos para manter as coisas o máximo consistente possível dentro das várias APIs e dentro do próprio website, como vou exemplificar a seguir. Nisto, passo então para o tema do webinar, que são as APIs. O que é uma API? Uma API quer dizer Application Programming Interface. Isto não quer dizer muito, que é basicamente uma forma automática ou uma forma fácil para máquinas de fazer estas pesquisas que eu estive agora a exemplificar para uma pessoa fazer. A vantagem disto é que se pode, então, automatizar as pesquisas e fazer trabalhos de investigação ou do que quer que seja, usando os dados disponíveis no arquivo.pt. As APIs do arquivo estão documentadas em arquivo.pt barra APIs. Sim, exemplos de utilização. Nós temos, recentemente, foi integrado o Conta-me Histórias, que foi um projeto que usa as APIs do arquivo.pt para, pondo um termo aqui neste caso da Câmara Municipal de Lisboa, ele usa a API para procurarem várias, nos arquivos de websites de notícias, para criar uma narrativa temporal sobre o termo que foi pesquisado e mostra notícias relevantes em relação a esse tema ao longo do tempo. Foi uma das utilizações que as APIs do arquivo.pt já tiveram. Outra foi o vencedor do prémio arquivo.pt de 2021, que foi este projeto Major Miners, em que também usaram as APIs do arquivo.pt para encontrar notícias sobre diversas minorias e fizeram um trabalho bastante interessante e profundo sobre como é que a percepção pública das diversas minorias e como é que o Estado e as tratou e assim. Pronto. Eu, agora, vou começar a explicar as APIs do arquivo. Para tal, eu decidi fazer isto de uma forma mais interativa, ou seja, eu vou estar a mostrar-vos como se faz as pesquisas e como se pode usar as APIs usando um browser, em vez de estar aqui a mostrar os slides do PowerPoint. O arquivo.pt tem quatro APIs. Tem o arquivo.pt API, que permite fazer pesquisa de URL e pesquisa de texto, e tem a Image Search API, que permite fazer pesquisa de imagens, portanto, completamente espelhado da utilização do website. Depois tem mais duas APIs, que servem apenas para fazer pesquisa do URL e que são bastante mais limitadas, mas permitem interoperabilidade com outros arquivos da web que usam as mesmas APIs ou os mesmos standards. Pronto. Vou, então, passar para o primeiro, que é o arquivo.pt API. Então, para se aceder ao arquivo.pt API, basta escrever arquivo.pt barra text search e, se quiser fazer uma pesquisa por URL, basta escrever version history, portanto, pressão da história, igual a, e depois o website que queremos. Vamos, por exemplo, aqui para pt.equiperia.org. Vemos que temos aqui vários resultados. Isto é a resposta da API. A resposta da API começa sempre com umas quantas parâmetros a identificar o serviço e o pedido. Em alguns links úteis, por exemplo, a próxima página, que isto aqui não mostra todos os resultados, mas apenas alguns, e isto aqui é o link para a próxima página da API. E depois os resultados, que é aqui uma lista que tem 50 itens por omissão, com todos os resultados que a API do arquivo.pt disponibiliza. Da mesma forma que uma pessoa, quando faz uma pesquisa usando o website do arquivo.pt, pode limitar a janela temporal que está a pesquisar, o mesmo pode ser feito aqui, usando os parâmetros from e to. Portanto, por exemplo, se eu quisesse pesquisar entre 2010 e 2015, e os resultados que agora me aparecem aparecem com um timestamp em 2015 os timestamps aqui têm um formato standard e uniforme ao longo de todas as APIs do arquivo que é os primeiros 4 dígitos ao ano os dois dígitos a seguir é o mês os dois dígitos a seguir é o dia e os dois dígitos a seguir hora, minuto e segundo este formato pode ser usado também aqui nestes parâmetros eu posso pôr aqui from e to exatamente a data que está aqui e a partir daí vou ter só este resultado que é, portanto estou à procura do website pt.wikipedia.org exatamente nesta data, a esta hora só um resultado sim e outras coisas outras funcionalidades básicas disto é controlar o número de resultados que temos basta usar o parâmetro maxItems e posso pôr por exemplo igual a 5 eu tirei o filtro temporal e portanto agora só tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 resultados pronto depois se quiser ver os próximos 5 temos aqui este link como já tinha referido para a próxima página que junta os próximos 5 mas se analisarem aqui o o o o o o o tem aqui este offset igual a 5 e é basicamente a dizer para soltar os primeiros 5 resultados e mostrar os próximos 5 e se quisesse a página a seguir seria offset igual a 10 e por aí fora pronto vou então explicar o que é que são cada um destes parâmetros já já estive a falar há bocadinho do timestamp que é a data que esta página foi recolhida temos o título da página que não é necessariamente o URL mas sim o título que é que que aparece no no browser temos aqui o 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 Vou clicar aqui, isto direciona-me para o arquivo.pt para a página que está arquivada da wikipedia. Voltando atrás, e a título de exemplo deixo-me pôr aqui uma página mais interessante de pesquisar em vez de ser a página base da wikipedia vou pôr a página do movimento wikimedia na wikipedia. Os dados devolvidos pela API incluem vários links para informação útil. Neste caso temos link to screenshot, um screenshot é literalmente, se eu clicar aqui, isto vai-me fazer download de uma imagem. que está aqui, uma imagem da página arquivada, isto é um screenshot da página arquivada, portanto se quiser ter apenas a imagem do website, este serviço permite fazê-lo e pode ter interesse para estudar os layouts dos websites e assim. Link to no frame é o URL para a página do arquivo.pt sem ter aquela frame azul à volta onde se pode escolher a data e assim. Posso exemplificar também. Pronto. Isto aqui parece que é wikipedia mas na verdade é uma página arquivada. Pronto. Está aqui arquivo.pt. Sim. depois temos o link to extracted text, isto é uma funcionalidade que o arquivo disponibiliza em que os conteúdos da página são extraídos para texto, ou seja, apenas o texto da página fica disponível aqui e isto pode ter muito interesse para aplicar modelos de classificação. e, se eu não me engano, os projetos que eu mostrei antes, tanto o Conta-me Histórias como o Major Miners usavam esta versão condensada das páginas para tirar as suas próprias conclusões. Sim. Link to metadata é literalmente o link para este item da API, portanto, se eu for aqui ao link to metadata vou ter uma resposta da API que é só esta página. Pronto. 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 E link to the original file é para o fecheiro em si do HTML, o fecheiro básico. base. Pronto. 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 Há aqui mais umas, há mais uns, como é que se diz, uns campos aqui para o meio, mas que se tiverem curiosidade podem consultar depois a documentação da API. Pronto. Pronto. Passando, então, para a pesquisa de texto. A pesquisa de texto faz assim, da mesma forma. Continuamos no Textsearch, só que agora em vez de fazermos version history, fazemos Q igual a, a pesquisa que quiserem fazer, por exemplo o Cristiano Ronaldo. Pronto. como podem ver isto está aqui devolveu o resultado está aqui até a dizer coisas que foram as pesquisas que eu fiz e temos aqui deixa eu ver onde é que está o primeiro resultado um blog do sapo com o Cristiano Ronaldo 9 muito bem pronto ou seja, isto aqui enquanto que antes estávamos a fazer pesquisa por URL agora estamos a fazer pesquisa por termos se quisermos que esta pesquisa por termos venha dentro do mesmo site por exemplo, se eu quisesse ver quais é que são as páginas da Wikipédia que contém Cristiano Ronaldo ou que nós arquivamos que contém Cristiano Ronaldo eu posso fazer, usar o parâmetro site search ou seja and site search igual a e agora pt.wikipedia.org enter pronto e agora todos os resultados que me está a aparecer há bocadinho apareceu-me no sapo agora aparece-me na a página da Wikipédia do Cristiano Ronaldo neste caso em 2015 pronto outros outros parâmetros que também se pode usar aqui são o é o type que te permite procurar por ficheiros de algum tipo por exemplo se eu fizer type igual a pdf aparece-me um documento de pdf relativo ao Cristiano Ronaldo pronto todas estas pesquisas que eu estive a fazer estão exemplificadas nos 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 slides que eu preferi mostrar usando o browser mas tenho aqui exemplos que usam parâmetros e que te explicam os os diversos links e portanto este este PowerPoint vai ficar disponível para consultar se tiver interesse a seguir pronto de seguida vou vou falar do image search o image search é o segundo é a nossa segunda API e que nos permite fazer pesquisa de imagens apenas portanto se eu quiser fazer uma pesquisa de imagens usando o image search eu em vez de fazer aqui .pt barra text search faço barra image search e da mesma forma que antes para fazer para pôr texto basta pôr q o q é de query é a abreviatura para query mas se escrever query não funciona tem de ser q sim se eu fizer q igual a wikimedia então recebemos aqui os resultados tal como na pesquisa de texto isto aqui tem tem uma começa por identificar o serviço identificar a pesquisa que foi feita dar uns links úteis para a próxima página para a página anterior e depois dar os response items com todos os resultados da pesquisa que fizemos tal como anteriormente além do que se eu quiser fazer uma uma filtragem temporal posso fazer from igual a 2015 e to igual a 2018 e os resultados que aparecem estão entre 2015 e 2018 notar que se eu não puser mais nada além de 2018 eu assume que é que pode estar dentro do ano de 2018 até ao final portanto se eu quisesse até ao início de 2018 teria de pôr 010100 e ele aqui já faltavam os minutos e os segundos pronto aqui já só me parece 2017 da mesma forma o max items e o offset funcionam da mesma forma que na pesquisa de texto portanto também não vou estar a exemplificar mas posso mostrar que agora type agora é para tipos de documentos de imagem não documentos de texto portanto teria de ser alguma coisa como png ou gif e e aqui as imagens que agora nos estão a mostrar são apenas png porque a pesquisa que eu fiz foi png pronto depois na pesquisa de de imagens na resposta da API da pesquisa de imagens tem aqui uns quantos campos que podem se tornar um pouco confusos que é nós temos dois timestamps e temos também dois links para o arquivo isto é porquê porque que quando peço desculpa vou estar a passar no avião quando nós recolhemos as imagens a mesma imagem é usada em várias em vários websites e os websites que podem ser relevantes para a pesquisa variam sendo sempre a mesma imagem portanto nós temos uma imagem uma data de recolha da imagem em si que é a versão mais antiga que nós temos da imagem e a data de recolha da página que está que foi dada como relevante para a pesquisa que fizemos da mesma forma temos também uma um link para a página para a imagem arquivada que se eu clicar aqui temos aqui apenas a imagem mas se eu clicar no link para a página arquivada temos a página do arquivo .pt onde a imagem se encontra neste caso está aqui há aqui outras informações acerca da imagem como o tamanho tipo largura e altura o source que é o URL original da imagem e aqui o URL original da página em si pronto alguém tem dúvidas em relação à pesquisa de imagens ? então vou passar para as outras duas APIs que são as que garantem interoperabilidade mas que são menos versáteis e que dão menos informação do que qualquer uma das duas que estive a explicar no início temos a CDX Server API que apenas permite pesquisa para o URL a informação que devolve é muito técnica e muito limitada para a maioria dos casos de uso a única informação útil que se tira é o URL e o timestamp portanto a existência de páginas arquivadas e as datas a que foram arquivadas basicamente mas tem vantagem tem a vantagem de que um pode conter páginas arquivadas que ainda não foram indexadas nas outras duas APIs porque o processo de indexar as páginas nas APIs é um processo demorado e que não acontece em simultâneo com a aquisição das páginas não acontece sempre portanto pode haver coisas que estão no CDX mas que não estão ainda nas outras APIs e é uma API que é implementada por outros arquivos da web eu até posso fazer um exemplo em que então para se fazer uma pesquisa na API de CDX vai-se ao url arquivo .pt barra wayback barra CDX e depois tem de se pôr o campo .interrogação url igual a e põe-se um website e já está aqui a sugerir-me wikimedia.pt e eu vou aceitar pronto isto mostra by default neste formato que é o formato CDX que é um formato próprio da base de dados usada para arquivos web se quisermos estes dados no output mais legível e mais comum podemos pôr output igual a JSON certo? Output parece que sim é assim pronto e aqui já ficamos com dados num formato mais digerível se bem que não muito mais e sim como podem ver as informações que esta API dá dá-nos o timestamp dá-nos o URL dá-nos o tipo do fecheiro dá-nos o estado da página quando foi recolhida e dá-nos umas coisas o digest e o cumprimento e o nome do fecheiro no servidor e coisas assim que têm pouco interesse para o público comum sim uma vantagem desta API e também da momento é que isto aqui é interoperável com outras APIs que existem por exemplo eu posso copiar aqui o o URL do da API do do Web Archive que é o arquivo da web americano eles também têm um 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 endpoint para a API de CDX portanto se eu substituir eu mantive os parâmetros da pesquisa igual só que troquei em vez de ser arquivo.pt barra wayback barra CDX passou a ser o webarchive.org barra CDX barra search barra CDX que é o endpoint deles se eu fizer isto agora temos aqui e vou pôr não é preciso o os resultados da mesma pesquisa no no webarchive ou no internet archive pronto portanto usando o mesmo a mesma lógica e por outras palavras este este API é interoperável com outras APIs de arquivos web da mesma forma temos também o o momento API que é que é a nossa última API que tenho para para vos apresentar é também uma API que apenas permite a pesquisa por URL não devolve mais informação do que o CDX server API mas tem o protocolo momento especificado pelo RFC 7089 ou seja é um protocolo que é como é que se diz monitorizado e gerido por uma comunidade internacional ativa e que na realidade define também o protocolo como é que a comunicação deve acontecer para o o arquivo web em si ou ou seja se eu for aqui onde é que tenho isto aqui pronto o nosso o nosso endpoint wayback que é o que é o nosso serviço de replay é compliant com a API de momento que define a estrutura por exemplo a estrutura aqui do URL e outra coisa que define é também uma API que é chamada API de time map vou então mostrar um exemplo da API do time map do arquivo .pt 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 barra wayback barra time map e agora o nesta API este parâmetro aqui determina qual é que é o output que como é que é o output dos dados que estamos a pedir à API isto suporta cdxj que é o formato cdx igual ao da API de cdx formato json como também eu depois mudei no cdx para mostrar as coisas em json ou também tem aqui um outro que é mais genérico e mais universal que é link e vou pôr aqui para pesquisar sobre a wikipedia.pt recapitulando o formato desta API arquivo.pt barra wayback barra time map depois barra o tipo de output que queremos e barra o website que queremos pesquisar portanto agora carregando aqui no enter isto surpreendentemente talvez faz download de um fecheiro txt com a informação que foi com o resultado da informação que foi pedida e da mesma forma que o cdx que a API do cdx eu posso substituir o isto não isto não isto não gravou porque não abriu uma página foi a coisa mas eu posso substituir o o o rl para em vez de ser o end point do arquivo .pt para ser o end point do outro arquivo da web que seja compliant com o protocolo de momento e portanto neste caso seria time map barra link barra wikimedia .pt e temos agora a lista dos dos urls disponíveis no webarchive.org para conseguir fazer um bocadinho mais de zoom no webarchive.org pronto para wikimedia.pt ou seja estas APIs são muito menos poderosas do que as duas primeiras que mostrei mas tem a vantagem de que são interoperáveis e muitas vezes aquilo que nós queremos ou aquilo que tem interesse é só saber se existe alguma versão arquivada da página e não necessariamente fazer não se quer necessariamente mais informação do que essa e nesses casos estas APIs são bastante mais simples e têm essa vantagem de serem interoperáveis precisamente por serem APIs interoperáveis ou neste caso a momento nós usámos-la num serviço que nós disponibilizamos que é o arquivo 404 o arquivo 404 é um pequeno script que uma pessoa pode pôr no seu website e pode-se pôr só pôr lá uma linha de código e funciona e que o que faz é quando uma pessoa um website tem uma página em falta mas que já existiu antes e portanto havia um URL que antes existia e que agora deixou de existir e uma pessoa vai à página e aparece o R404 o arquivo 404 o que faz é fornece um URL para uma versão arquivada da página em falta ou seja é um script que usa a API momento para ver se esta página que o utilizador tentou ir existe no arquivo.pt e fornece um link para a pessoa poder visitar a página que querias ver isto aqui é importante usar a API do momento porque assim torna este este script interoperável e dá a possibilidade de juntar outros arquivos além do arquivo.pt como o web archive e como outros que também são compliant com com API momento pronto mais informações em relação às APIs toda a documentação está disponível aqui em arquivo.pt barra API todas as nossas APIs têm código aberto e têm acesso aberto ou seja não é preciso nenhuma chave para se usar as APIs é tudo aberto e sim incentivamos o uso das nossas APIs para investigação colaborativa interdisciplinar e em caso de dúvidas ou problemas podem-nos mandar uma mensagem usando o formulário aqui em sobre arquivo.pt barra pt barra contacto podem-nos abrir isso no github se a coisa for mesmo complexa ou se virem algum erro nós também agradecemos que nos chamem a atenção para alguma falha que nós possamos ter nos nossos serviços ou também podem mandar um e-mail a mim se quiserem e pronto espero que tenham gostado da apresentação e que tenham e que tenham aprendido alguma coisa que tenham gostado